Meus amigos, estamos aqui com nada mais, nada menos que o Daniel Pomeroy, um dos maiores árbitros de futsal do Brasil, árbitro de nível internacional. E é um prazer, Pomeroy, recebê-lo e poder trocar algumas ideias, algumas experiências com você, que é um dos baluartes da arbitragem no futsal brasileiro. Boa tarde, eu que agradeço essa oportunidade ímpar de poder participar e convidar todos para participar desse primeiro congresso brasileiro de futsal web, onde muitas informações irão ser fornecidas a vocês, salonistas, a vocês, desportistas e àqueles que praticam esse desporto genuinamente brasileiro. É uma oportunidade que ninguém pode perder. O futsal precisa de todos e todos precisam do futsal. É uma mensagem que eu indico, sou salonista, fui art salonista, fui arte internacional, fui diretor de arte da confederação, fui diretor de relações internacionais da confederação e convoco a todos a participar deste evento. Será um marco totalmente inédito nesse desporto. E é nisso que nós precisamos divulgar o nosso futebol de salão, o nosso futsal. Pomeroy, eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente, eu sei que você tem um avião agora, veio para um evento fantástico do futsal aqui em Curitiba, falasse um pouquinho da sua trajetória rapidamente na arbitragem e quais são as suas expectativas em relação ao futsal brasileiro. Olha, as perspectivas são as melhores possíveis. Torcemos muito para que nós possamos voltar a conquistar o título mundial, já que o trabalho está sendo feito e assim a gente torce. Porque o futsal brasileiro vem gerando atletas para o futebol de campo. Os grandes jogadores de futebol de campo, muitos não sabem, são oriundos do futsal. Então isso é muito importante. O futsal é a base de tudo. Os clubes precisam investir muito no futsal para que tenhamos um retorno ímpar. A minha carreira começou na Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro. Depois eu entrei no quadro nacional, na antiga Confederação Brasileira de Desportos, a antiga CBD. Depois fui guindado ao quadro nacional da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. E em 1980, a árbitro internacional da Federação Internacional de Futebol de Salão. Até 1994, quando a FIFA tomou para si o futsal, o futebol de salão, alterando suas regras, fazendo seu próprio quadro de arbitragem. Até 1999, quando eu completei a data limite de idade para pertencer ao quadro internacional. A posteriori fui convidado para ser instrutor da FIFA. E assim eu fui. E por convite da Confederação Brasileira de Desportos, de Futebol de Salão, através do Dr. Aécio de Bárbara Vasconcelos e de Carlos Alberto Gonçalves de Bitancur, eu fui nomeado diretor de Relações Internacionais. E há dois anos, de 2013 a 2015, diretor de arbitragem da Confederação, sempre participando como membro da Comissão Nacional de Régras e também da FIFA, que é a maior gratificação em poder ajudar o futsal e a arbitragem brasileira e, quiçá, também a arbitragem internacional. O Herói, com essa história riquíssima, a nossa incorporação à FIFA e à CBF, como é que você vê? Se foi positivo? Qual é a sua opinião em relação a essa? A arbitragem foi muito boa, porque acabou com aquela polêmica se o gol foi dentro da área ou não foi dentro da área. Isso deu uma grande ajuda, mas também as faltas limítrofes de cada equipe em cada tempo de jogo também é um parâmetro que o ato tem que saber ter precisão nas suas marcações. Não adianta punir cinco faltas e, a posteriori, em cada tempo de jogo, não as puni-las. Aí você cai no discrédito da arbitragem. Mas a incorporação foi boa, deu uma difusão muito grande a nível internacional e muita gente é contra, porque muita gente não aceita o gol fora da área, a saída do goleiro. Mas, aos pouquinhos, as pessoas vão observando que é realmente necessária a evolução do futsal e isso conta muito com a ajuda da Federação Internacional de Futebol Association, que esperemos que dê um maior apoio ao futebol de salão, ao nosso futsal. É isso que nós precisamos, uma maior difusão internacional deste desporto, que é genuinamente brasileiro. Então, segundo suas palavras, eu vou dar um tom científico. O DNA do futebol é o futsal. É o futsal. É o futsal, com certeza. Qual foram os grandes craques brasileiros? Não tenho dúvida. Zico, Ronaldinho Fenoni, Júlio Goleiro, Júlio Cerva, todos eles vieram do salão, inclusive vai ver três jogos deles todos no futebol de salão, no nosso futsal. Maravilha. Sensacional, porque algumas opiniões que eu estou ouvindo aqui durante o evento, elas convergem para uma coisa que a gente pensa em comum. Comerói, eu agradeço imensamente a sua participação. Nós é que agradecemos. Eu quero dizer para vocês que você vai passar um pouco dessa sua experiência para nós, que estamos chegando, para os jovens que estão vindo por aí, um pouquinho do que é o futsal brasileiro, o verdadeiro DNA do futebol brasileiro. Com toda certeza. Podem contar comigo. Muito obrigado. Nada de sucesso neste primeiro congresso brasileiro de futsal web.